eu voltei para falar da semana 4 na sala o resultado como eu tinha dito no vídeo passado a gente tinha achado um setup e experimentar ele nessa semana na segunda-feira a gente colocou e era de tendência e pullback a gente executou ele aí batemos a sala o setup bateu meta nos primeiros trades mas aí eu depois entrei nos próximos trades porque eu costumo demorar 10 minutos para começar a fazer as operações quando eu ligo cedo daí é o setup meio que deu alguns estoques e também é o cara da sala ele gosta de pegar a reversão da tendência é poucos pontos em reversão e aí ele me ficou insatisfeito de não poder pegar a reversão é que ele gosta de pegar pullback tendência reversão aí no período que a gente operou eu vou mostrar que o resultado não deu bom e eu tinha dito que ia fazer no simulador mas eu acabei não me aguentando e eu acabei executando na conta real daí eu tomei esse stop aí e como vocês sabem no vídeo anterior eu mostrei como tava minha conta tava muito curta daí eu não poderia ficar operando né muito por conta do valor que tava aí eu parei com esse valor aí e o cara eu parei ao meio dia daí o cara durante a tarde resolveu procurar pensar direito e tudo e aí também como a gente tava insatisfeito com o tamanho do stop quanto a gente queria reduzir o stop e ele pensou em reduzir o stop pensou para cada operação stop não ser muito grande e ele pensou num setup que ele pudesse tá fazendo as reversões dele tudo aí ele voltou a utilizar o primeiro setup que ele utilizou que ele utilizou na operações que era no 8r aí ele botou os indicadores dele e daí ele apresentou para mim para mais uma pessoa na sala é a tarde e ele operou na conta real já que ele gosta de testar em simulador e deu muito bom deu muitas operações boa é conhecer tá porque o primeiro setup dele que ele voltou às origens e aí ele disse que a gente iria executar ele na começar a executar ele na parte da terça-feira aí por isso por conta disso ele não fez as anotações que ele sempre faz você tá porque não adiantava ele fazer anotações se ele não ia continuar executando as operações né daquele setup como o setup já foi definido ele a gente definiu mesmo que é esse setup do 8r dele o primeiro setup dele eu vou fazer um próximo vídeo mostrando a tela de como é o setup para quem quiser saber quem tiver interesse aí basta assistir o próximo vídeo daí esse é o resultado do dia 23 desde a segunda-feira vamos para o resultado do dia 24 da terça-feira é teve alguns estoques no início do da manhã mas se olhar o perfil deu deu alguns estoques mas deu uma boa deu boas operações na terça-feira e aqui a continuação deu teve mais stop no período quase no finalzinho da tarde mas quem bate sua meta né quem bate a sua sua meta não precisa ficar operando até né o pregão acabar só ele mesmo e teve que mais que eu digo a aqui nessa parte amarela bem aqui embaixo fala quantos quantos pontos deu operando o dia todo pegando todos os pontos aqui viu é o setup não sei esse setup oficial agora ele tem 60 pontos de ganho para 100 pontos de stop ou seja 20 reais é não stop é e eu não lembro 12 12 11 uma coisa assim de ganho o que eu sei aqui para perder 100 reais aqui você teria que estopar cinco vezes consecutivas não é impossível mas já fica mais fácil de você você fazer mais operações e recuperar é porque porque um stop é 20 reais né daí é 10 stops na sequência que seriam 200 aí vai variar de pessoa para pessoa de para que cada um tem o seu próprio gerenciamento essa foi a variação de preço é bom essa é a variação de preço porque ele mostra em gráfico como foi o andamento do do setup no começo do dia teve uns stops aí ele foi bem né lateralizou e isso e foi bem na final da tarde que ele deu uma caída é basta observar um pouco a variação de preço a variação de pontos quer dizer e como foi meu dia na conta real eu não executei eu estava com bem pouco dinheiro e eu levei aquele stop de 70 né e eu executei na conta simulador na conta simulador eu cheguei a fazer 50 e pouco aí eu levei uns stops e perdi os 50 e pouco e d e fiquei para trás é algum alguns pontos eu não lembro quantos pontos foi mas eu continuei operando eu recuperei o que eu perdi e ainda fiz 56 né mas como era simulador não dava para fazer na real né aí esse foi o resultado no simulador aí vamos para o resultado do dia 25 na quarta-feira na quarta-feira foi esse horário bom já bateu meta porém a gente espera 10 minutos para operar comprar geralmente ele recomenda né mas quem quer pegar pega e já faz o seu que não quer pegar espera né aí ele foi complicado um dia na quarta-feira foi bem complicado porque teve alguns stops é tem sequência de ganho mas tem stops né mas é vários stops e aqui e foi bem complicado esse dia e dá para perceber que na na variação de preso na variação de pontos é foi um grau e dá para ver que foi bem lateral deu alguns ganhos aí ganhava perdi ganhos aí deu uma sequência de nós tem uma sequência de ganhos e foi assim o dia todo mas ele fechou no positivo operando mais claro operando dia tudo agora claro cada um seu gerenciamento para ter o seu método de stop aí a gente para tá aqui nesse dia eu eu consegui colocar mais 200 reais na corretora e executei ele na conta real só que eu só fiz esses poucos três e eu fui resolver algumas coisas tá eu parei com 20 reais apenas eu fui resolver algumas coisas não tinha como eu continuar operando e mas ainda bem né porque o dia foi complicado daí quando isso acontece eu já percebi isso umas cinco vezes mais ou menos que isso já aconteceu na sala quando o dia pela manhã é muito ruim as operações tipo tem muito stop à tarde costuma ficar bom e ter poucos stop aí geralmente onde a pessoa se recupera mas é claro que tem que ter a disponibilidade disponibilidade de querer operar né nesse horário quando é o contrário quando de manhã é muito bom e tem poucos stops à tarde costuma complicar um pouco quando o dia todo é complicado de operar como foi na quarta-feira tanto de manhã quanto de tarde e teve é teve muitos stops teve vários stops é o próximo dia de pregão costuma ser muito bom e aí eu já sabia dessa eu já sabia dessa eu já tinha experimentado essa situação em cinco vezes na sala pegou um dia muito ruim você para naquele dia no seu gerenciamento e pode faltar no outro dia para operar que com certeza é na maioria das vezes é como eu posso dizer é porque a gente não pode afirmar e coisas do mercado é mais a probabilidade como ele fala é de dar muito bom em todas as vezes em todas as experiências que eu tive todas eram boa no próximo dia e como na quarta-feira na quinta-feira foi muito ruim vamos ao resultado de quinta-feira é exatamente isso na quinta-feira foi muito bom muito bom mesmo não teve nenhuma nenhum nós de manhã aí o que aconteceu nesse horário aqui tá de rosa aqui não tem ganho stop aqui porque infelizmente depois dessa última aqui ele a internet a internet dele caiu é aí ele não pode operar nesse horário esse horário ficou fechado infelizmente mas só dava para ver que qualquer pessoa é pegava muito mais do que a própria meta não teve nenhum stop aqui nesse horário da manhã é e aí ele voltou a operar tarde e quando a internet dele voltou a funcionar tá e ele só teve um único stop daí é para quem tiver dúvida e o que teria acontecido se não tivesse caído a internet se tivesse operado nesse horário aqui ele foi dar ele deu uma olhada e chegou a falar que deu ele falou os valores mas eu não me lembro mas ele disse nesse horário teria tomado alguns stop mas não seriam muitos stop teriam sido alguns stop mas a maioria foi ganho também só pelo que ele olhou no gráfico mas como não tem como saber é que a gente tomar as decisões na hora do do 3 mesmo aí é claro que a gente vai contar só o que foi feito e no final eu teria tá aqui a variação de pontos só foi subida a ideia só lateralizado que foi o horário que que ele tava sem internet não pegou e aqui foi o único stop que tomou é nesse dia como eu sabia no dia anterior que o dia foi muito complicado e que no próximo dia com certeza ia ser bom eu tava já pronta para operar já no início da manhã aí você me fala e por que você não operou o dia todo em bom você só pegou 20 reais em conta real sim conta real é isso eu peguei 20 reais porque a a bendita da minha plataforma resolveu travar no início do dia foi eu fiquei tão chateada com essa situação que eu sabia que o dia seria ser bom e eu não pude executar tá tava pronta no início do dia e aí a minha plataforma é travou eu tive que desligar tudo tive que reiniciar e o meu notebook ele demora um pouco para reiniciar e demora mais ainda para ligar tudo e é complicado e eu tô até para querendo juntar uma grana para trocar o hd por um ssd para melhorar o desempenho e eu fiquei muito muito chateada com essa situação de saber que tava dando tão bom que eu sabia que ia dar bom e e não tem que não ter conseguido operar eu consegui executar essas duas operações para completar é eu tive alguns outros problemas e tive que correr atrás de resolver e aí a internet dele caiu não tem como ele continuar na sala que tava sem internet ele avisou o telegram e aí eu fiquei só nessa mesmo de duas operações ou seja aqueles vinte reais que eu perdi se não me engano na terça foi isso naquele não foi na terça vinte reais que eu perdi num dia no na terça foi na quarta foi na quarta se não me engano os anos que eu perdi isso foi os vinte reais que eu recuperei só deu para recuperar ele né de 25 só deu para recuperar ele um dia tão bom foi pela soma que deu era para ter ganhado é aproximadamente 400 reais seria quase recuperação da 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 minha conta né que eu tinha que tinha começado com 600 e não deu mas pense uma raiva que eu tive dessa situação mas vamos para frente que todo dia tem mercado todo dia sim segunda a sexta é aí vamos para o resultado de sexta-feira sexta-feira é deu boa no início do dia de algo bate a meta mas deu alguns stop também para quem começou mais nesse horário é teve que trabalhar um pouquinho mais dois pontos para para recuperar porém deu alguns top mas a tarde ele falou tarde talvez seja bom e a tarde só deu dois stops que operaria a tarde e recuperaria tudo né foi o total deu 1.040 pontos no total essa é a variação de pontos é teve os ganhos aí ele lá ele caiu que acaba por conta dos stops né ficou um pouco complicado mas a tarde eu deu muito boa aqui tomou esses dois a tarde foi dois stops né na sexta-feira e como foi o resultado na sexta-feira é sexta-feira eu operei porém eu operei no simulador né que eu não ia arriscar daí eu ainda tive que resolver continuar resolvendo o outro assunto da do outro dia na correria que eu não tinha completado né e aí eu só pude fazer esse valor aí de 12 não deu para mim fazer tudo bem certinho e daí como foi o meu resultado durante a semana toda foi esses setenta e pouco aí a semana deu isso aí foi por causa daquele stop de setenta e pouco né aí naquele dia eu perdi mais 20 porém no outro dia eu recuperei os 20 o próximo vídeo eu vou falar um pouco como foi do setup como ele é vou mostrar a tela e vou falar um pouco como foi que eu decidi entrar na sala dessa pessoa para tá operando esse foi o resultado da semana de 23 ao dia 27 daí próximo final de semana eu gravo como vai ser essa semana que vem até o próximo vídeo